E aí turminha do canal, beleza? Bom, vamos lá, hoje eu vou ensinar um vídeo aí bem facinho, bem legal Vou ensinar pra vocês como que vocês vão fazer uma maquininha pra poder pulsar o bico injetor Consequentemente fazer uma limpeza do bico Vale lembrar que essa maquininha caseira, ela não substitui de forma alguma a máquina profissional A máquina profissional, ela faz teste Estanqueidade, vazão, ecolização, o leque Então a máquina profissional, ela é bem profissional Vale ressaltar também que até na máquina profissional Se o bico aí estiver próximo da vida útil dele Corre sim o risco de estar queimando esse bico injetor Então eu estou deixando todos vocês aí bem cientes do que pode estar rolando aí Beleza? Então vamos lá turminha Ó, eu estou aqui com os bicos do Santana Santana está dando uns pipocos que eu não estou gostando Eu já revisei outras coisas, eu vou fazer a limpeza de bico É, vamos lá Eu estou fazendo a maquininha aqui, ó, caseira Só que com esse carregador não dá certo Não sei porquê Ele é de 5 volts É, com a frequência de 50 a 60 hertz Mas ele não dá certo Ele só abre o bico Ó, quer ver? Acho que, deixa eu ver se vai dar para escutar Vou pôr ele aqui, ó E a gente vai ver que ele só vai abrir o bico Então Com esse outro carregador aqui, deu certo Com esse aqui, ó 6 volts, 300 miliampere, 110 a 60 hertz Ó, deixa eu ir, só Com esse aqui já deu certo Então, ó, conecto Colocam aqui de fora Deixa eu pôr o bico aqui Para vocês escutarem Colocam um de fora E o outro lá dentro, lá, ó Ó Então, beleza A maquininha está pronta Eu só vou isolar esse fio aqui, né Mas eu vou mostrar aí para vocês, aí Fechou, então, ó Aí a gente vai Vou pegar um copo aqui, ó Que o fundo é transparente Eu lavei o copo, né Para a gente ver sujeira E o pobre, se o pobre não usar um copo de requeijão Depois que o requeijão cabe Ele está sendo um pobre do jeito errado Ele não está sendo um pobre do jeito certo, não Aí, a gente vai pegar O multiuso, ó Isso aqui, galera Isso aqui eu prendi no Senai, né Eu que estou inventando, não O instrutor lá do Senai Falou que isso aqui resolve a mesma coisa Então, ó Nós vamos pôr ele aqui Bacanérrima Aí, ó O bico Cabo lá dentro Vamos ver se o bico Cabo lá dentro Ó O bico cabo lá dentro Agora eu vou ligar e vou largar bater aí Galera, ó Vocês colocam o negócio lá O multiuso, né Até não encobrir o fio Porque eu já testei aqui Encobrindo o fio Aí ele começou a dar uma isolada Ficou até verdinho Eu tive que limpar os contatos de novo Mas aí, ó Mas aí, ó Como a gente pode ver Olha lá, ó Ele pulsando, ó Ele está pulsando o bico lá dentro Ó Ele está totalmente dentro do negócio aí Do parangolé Então, agora, ó São Deixa eu ver quantas horas Agora são 10h34 Vamos deixar 15 minutinhos Aí eu desligo E monto o outro bico Ah, Gabriel Mas por que você não cortou E puxou mais aqui Para pôr os quatro de uma vez Isso aqui eu estou testando Às vezes os quatro Vai pesar para a fontezinha aqui Um é garantido Então Vamos fazer de um em um 15 minutos Uma hora a gente acaba Então vamos lá, galera Eu estou aqui monitorando E olha só Por que a gente não pode deixar água No conector Quer dizer, água não, né? O produto Ó Está vendo que ele deu uma oxidação Quer ver? Olha lá Está vendo? Aí ele começa a dar um mau contato É até bom isso acontecer Para poder mostrar para vocês aí É só evitar de ir o produto No terminalzinho aqui Que ele funciona beleza Não deu os 15 minutos ainda Porque ele começou a falhar Porque eu coloquei um pouquinho Mais de produto Mas olha aqui, ó A gente já consegue ver Não, esse riscão preto É lá de fora Ó A gente já consegue ver Lá no fundo, ó Está vendo, ó Tanto de sujeirinha Quer ver? Deixa eu rodar Olha lá Que tanto de sujeirinha Que estava dentro do bico, ó Isso aí eu fiz só um bico, hein? Ainda tem mais outros três Então realmente, galera Está mostrando que limpa aí, ó Então, galera Eu já comecei a fazer um já Então, para poder fazer limpeza É bom a gente pegar aqui, ó Dentro do bico Está vendo que está sujinho e tal Tem uma peneirinha dessa A gente encontra os reparos nossos Para comprar com as borrachinhas e tal Como que a gente tira, ó Está vendo que aqui já até saiu Um negócio da argolinha Eu tenho que tirar essa argolinha Do parafuso aqui, ó Mas a gente coloca um parafuso Com cuidado aqui Rosqueando E depois puxa o parafuso Que ela sai Se ela sair com dificuldade Vocês vão ter cuidado Para não apoiar e quebrar o conector, claro Mas se tiver dificuldade Vocês vão ter que fazer força Pegar um alicate Né? Para poder puxar essa peneirinha Claro que tem uma ferramenta própria Mas eu não tenho ela Eu estou fazendo assim Então, galera Como vocês podem ver, ó Fica bem sujão mesmo A peneirinha original, ó Ela fica bem esfarelada É lixo E para poder colocar a nova Essa aqui é a novinha Olha a diferença Para poder colocar a nova É bem simples A gente coloca ela aqui Niveladinha E empurra lá para dentro Se ela ficar durinha Você pode pegar um toquinho E bater devagarzinho Nela aqui que ela encaixa Esse aqui eu ainda não vou encaixar Porque ainda falta fazer a limpeza dele Desse aqui eu já encaixei Já está pronto Já, ó Peneirinha nova Não vai dar para mostrar para vocês Aí, ó Peneirinha nova já, ó Agora Outra coisa muito importante Olha o retentor original Olha o retentor original Que está no carro, ó Está vendo? Não presta mais Então A gente tem os retentores Novinhos aí No mercado Para poder colocar, ó Também não tem mistério Pronto E outro E outro em cima Aqui também, ó Não tem mistério Beleza? Cada bico varia, viu? Esse aqui é o do Santana Mas A gente tem N Números de bico aí Então vocês vão ter que procurar O reparo do seu bico Então a flauta está aqui Ela fica posicionada Desse jeito Vamos encaixar então o bico? Vamos encaixar o bico Eu não lembro se é assim Ou se é assim É claro que é assim Por causa do conector Para encaixar, ó Só a gente Aí, ó Encaixou bonitinho, ó O conector a gente pega E Ó Beleza? Faz isso com cada um Tem essas proteções aqui também, ó Do Que vai no bico aqui, né? Deixa eu lembrar como que é Deixa eu lembrar como que é Meu Deus Aqui, ó Só que o meu está faltando É aqui mesmo, ó Tem que ter um buraquinho aqui, ó Só que o meu está faltando O meu carro veio só com dois E eu não achei esse negocinho Para comprar junto no kit, não Tem uns kits que vem completo Outros que não vem completo Uma eternidade depois Bom, turminha, ó 11h28 Olha o tempo que eu estou fazendo Eu estou no terceiro bico Na metade do tempo do terceiro bico Olha a cor dessa aguinha A água está bem suja, né? Em cima a gente já pode ver ali também Olha lá Uma sujeirinha Boiando ali Uma grande E várias pequenas, ó Hum, eu molhei o conector daqui a pouco Vai dar mau contato Mas beleza O que eu posso fazer para ficar bem bacana Faço mais o quarto bico Fiz os quatro bicos nessa água Joga ela fora E coloca mais multiuso E faz mais uns 5, 10 minutinhos cada um Fica bem bacana A flauta limpinha Com os bicos limpinhos Tudo montado, bonitinho Olha a cor Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha no fundo Deixa eu ver se eu vou conseguir focar Olha lá Olha no fundo Olha a sujeira que estava dentro do bico Galera Juro para vocês Eu lavei o copo antes de fazer Eu peguei os bicos Lavei os bicos por fora Para contaminação de fora De poeira Do motor lírico comum Não ir no copo Juro para vocês Olha a sujeira E a cor do produto também Como é que ficou Agora eu vou montar a flauta Vou mostrar para vocês aí Eu vou montar a flauta No lugar do santa anão E já vou dar o play nele Já já Então turminha Eu já vou dar um play nele aqui Está tudo certinho lá na frente Só que ele não vai pegar de primeira Tenho quase certeza Porque eu tirei os bicos Não tem gasolina nos bicos O sistema não está pressurizado Não tem gasolina na flauta O que eu vou fazer? Igual aquele vídeo Antigão Lá Um dos primeiros vídeos Meu Que eu mexi no corola Do meu vô Eu giro a chave Espero um pouquinho Giro de novo E vou dar partida Se eu não pegar Eu fico insistindo um pouquinho Na chave que ele pega Vamos ver Ó Foi até rapidão Lenta boa Está frio o carro Daqui a pouco a lenta baixa A mão golinha Vamos lá na frente ver A gente verifica Nenhum vazamento Nos bicos Nada né Ó Nenhum buraco Em aceleração Vamos ver Deixa eu acelerar De uma vez Para ver como é que ele comporta Ó Está obedecendo Bacana De novo De uma vez Está bem bacana Mas eu ainda vou fazer um vídeo Mostrando ele andando Vamos ver se ele vai falhar ou não Ele estava dando uma leve falhadinha Na hora que você pisava nele De segunda Terceira Assim para subir um morro Ele dava um Vamos ver se solucionou Muito bem galerinha Ó Parou falhação Está de terceira Vou pôr uma segundinha aqui Aí ó Parou aquela falhação De ficar Blum 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 É isso aí galera Não esquece de deixar o like Inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus E aí Fiquem todos com Deus